Me chegou uma denúncia, deputados, isso é muito importante, me chegou uma denúncia aqui de que o atual presidente interino, presidente de exercício da APEAM, ele estaria envolvido num falso leilão para ganhos do apartamento. Pelo resumo da história aqui, a qual nós vamos verificar mais a fundo, mas que já está publicada em vários blocos, o que ocorreu foi que quando ele era diretor, antes de ser presidente, ainda no ano de 2013, ele, junto com outras pessoas, participou de um leilão de um apartamento que a APEAM recebeu com cerca de 200 mil e leilou por 98 mil. Esse apartamento foi recebido pela sua irmã, coincidentemente, e era o apartamento no qual ele residia, cuja conta de luz, inclusive, está a mão dele. Então, apartamento que foi adquirido pela sua irmã, por metade do preço, no qual a APEAM pegou esse apartamento, ele foi leilolado, o que eles estão chamando aqui de um leilão feito, e foi adquirido por 98 mil reais, pela metade do preço. E coincidentemente, chegou às minhas mãos um boleto da energia elétrica desse apartamento, e esse apartamento está com o nome do atual presidente exercício da APEAM. Isso é uma denúncia muito grave, e eu vou encaminhar a Polícia Federal para que faça investigação, porque a APEAM, embora seja uma agência estadual, ela é em regulamento central. Então, o atual presidente da APEAM tem que explicar a história desse apartamento. A APEAM recebeu por uma dívida do R$ 100 mil, leilou por R$ 100 mil, a irmã dele atiria o apartamento, e o apartamento hoje tinha contas de luz no nome dele. Então, é muita coincidência, mas pela denúncia que os funcionários dentro da APEAM, isso tudo na catástrofe é combinado e ela dá as pessoas envolvidas. Se há esse caso, podem existir outros. Outros, isso aconteceu em 2013. Atualmente, essa pessoa é o presidente, é o senhor. Já as outras mortas não são salvas. A junta de fundidores desse apartamento está no mundo inteiro, que foi adquirido graciosamente no leilão feito pela irmã dele. Então, eu estou trazendo essa denúncia, mas vou encaminhar os órgãos de investigação, para que prosseguem a investigação desse caso, porque isso é muito bravo para quem trata de milhões do dinheiro público do Alagoas. Era o que eu tinha que dizer, senhor presidente. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.